traz esse cantor está se destacando muito e não nos conhecemos pessoalmente ainda mas é uma questão de tempo viu emil ramos sim ele é lá de campinas poxa que bacana aquela região ali só tem artista né nossa já visto né chiquitãozinho chororó maurice mauli bom a jaine morou ali na região nossa banda nossa banda de jundiaí banda meus músicos tudo de jundiaí darcy rossi um dos maiores compositores tem muita gente boa ali senhor toni angeli até amanhã que falando é tá com a gente próprio zé rico morava ali no pedaço e morava ali americana é ó quem falou pra você é de você pra gente foi o rogério do colchão fotomag da indústria nossa ele rasgou os elogios falei nossa quero ouvir quero ver vou falar seu telefone para quem quiser te contratar que é o 19 9 9 6 9 1 6 2 9 8 e 2023 a gente vai se conhecer com certeza é com você alô meus amigos aqui é o cantor enio ramos estou passando por aqui para desejar boas festas e um feliz ano novo para todos os meus amigos e fãs da carreira do enio ramos todos radialista desse brasil que toca nossa música sertaneja também que o meu grande amigo genival francisco que tanto tem me ajudado a conquistar grandes coisas na minha carreira e a minha amiga grande apresentadora e cantora eliane camargo e toda sua produção muito obrigado pelo carinho de vocês desejo muito sucesso cada vez mais obrigado renato obrigado a toda a produção desse programa maravilhoso que é da eliane camargo beijo no coração de vocês que deus abençoe e vamos pra cima e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu vou tão alto e procurando e aí e aí os meus pensamentos só pensando em você e aí o seu perfume não sai do meu corpo não e aí seu jeito de amar não sai do meu coração e aí 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 Preciso te ver, preciso te encontrar Minha alma te chama pra gente se entregar Como nada, eu vou tão alto te procurando Nos meus pensamentos, só pensando em você O seu perfume não sai do meu corpo, não Seu jeito de amar não sai do meu coração Preciso te ver, preciso te encontrar Minha alma te chama pra gente se entregar Preciso te ver, preciso te encontrar Minha alma te chama pra gente se entregar Como uma águia, eu vou tão alto te procurando Te procurando Te procurando Minha alma te chama pra gente se entregar